Música Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito A Anael, Jefferson, Israel, Guilherme, Jefferson, Luciano Para todos, em sala, foi muito especial para a gente E como que ela é na sala de aula? Ótima, ótima pessoa, muito boa Ela cola em qual matéria? Ela passa a cantar 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 Amigos pra sempre Para sempre a me do que vocês querem Ela passa a cantar Ela passa a cantar Eu amo de amor por ela É roteira É roteira É roteira É roteira Ela passa a cantar Ela passa a cantar Ela passa a cantar Ela passa a cantar